De tudo aquilo eu não tinha nada, não estava nada Foi assim que começou, um dia sem dúvida De nada me faria esquecer aquele dia A resposta não me importa mais, eu não sou trevador Dias e meses pensando em você, procurando eu entender Dias e meses pensando em entender o que eu sinto com você Tenta me entender, tenta me entender o que eu sinto com você Garota da bebê